Bom, o Roblox atualizou, ok? E eu vou falar pra vocês aqui sobre a nova atualização do Roblox, ok? É a atualização 5.0.2 ou 502, ok? Então compartilha esse vídeo, se inscreve no canal, se você não for inscrito, se você quer saber como ganhar Robux grátis, assiste esse vídeo até o final. Beleza? Então, bora pro vídeo, vai! O Roblox atualizou, mudou muitas coisas, também teve correções de bugs e várias outras melhorias, ok? E pra quem não sabe, você sempre pode conferir as atualizações no site developer do Roblox, ok? Mas tá em inglês, beleza? Mas vamos lá que eu vou mostrar pra vocês tudo traduzido, beleza? Coloca o site aí na tela e vamos lá, gente. Primeiro, temos as alterações, ok? Remove a entrada atrasada do property de compra no programa do estúdio. Lembra quando o property de comando, ele vem agora atrasado? Então, vai ser removido, tá? E o status tá como pedente, ou seja, falta ainda ser inserido. A loja horizontal automática foi removida, pois prejudica a experiência dos usuários. Lembra quando o seu mouse bugava e, tipo, o mouse ficava, em vez de você poder mexer, sabe? Pra frente ou pra trás, ele ficava na horizontal? Vocês provavelmente vão lembrar disso, né? Então, foi removido e já foi confirmado. Desativa a seleção do gamepad se o botão atualmente selecionado desaparecer. Isso aí eu não sei explicar direito, mas também está como pedente. Removida a notificação de idade no modo VR, que é modo de realidade virtual. O Lawlinter agora avisa quando o tablet.mobile é usado com zero como índice. Pra quem não sabe, daí é estúdio. Esses dois aqui são estúdios, tá? Valores adicionados com uns estatísticos e vector 3, vector 2. Isso aí também é estúdio, papapá. Quem é usuário tradicional, como a gente não vai saber mexer basicamente. Adicionar uma nova propriedade, parará, parará, parará. E vocês conseguiram ler aí quem mexe com estúdio, ok? Vocês conseguiram ler provavelmente. Vambora. Bom, melhorias. O verificador de tipo agora oferece suporte ao analisar a chamada. Beleza, isso daí também é estúdio, ok? Tornou os custos de áreas de descobertas de caminhos negativos e ilegais. Melhoria no manuseio de custos de áreas de não negativos, ok? Isso daí também é estúdio. Aprimorado para tabelas Laws, isso também é estúdio. O estado de morte dos humanoides deve ser replicado de forma mais consistente para os clientes. Ou seja, vai ficar mais consistente. Isso daí também é estúdio, ok? Consertado, corrigindo um bug com apelidos de tipo genérico, que às vezes poderia causar confusão entre os tipos genéricos que ocorreria tanto nos parâmetros quanto nos argumentos. Isso aí não é estúdio, ok? É os apelidos. O importador do mapa de altura no terreno agora limpará o espaço vazio dentro da caixa de importação. Isso evita problemas difíceis de localizar. Causador por edifícios sutis, que às vezes aparecem sob a superfície ao interar no mesmo. Mapa de altura, reimportá-lo sem limpar o terreno entre eles. Observe que os pixels com valor zero no novo mapa de altura não são importados de forma alguma. Então isso ainda pode ser usado para mesclar a partir de dois mapas de altura. Isso também é terreno, tá? É estúdio. É corrigido o problema de exibição de propriedade para linear a velocidade contra eles. Isso daí também é estúdio, né? Vou perder tempo explicando. O humanoide auto-jump agora respeitará grupos de colisão. O humanoide não tentará pular em partes com quais não pode colidir, ok? Isso daí também é estúdio, mas isso daí pode alterar os nossos jogos, ok? Como funcionam os nossos jogos, beleza? Então foi basicamente essa a última atualização do Roblox. A maioria está com status pedentes, ok? Para vocês não sabem, foram divididos em três categorias. Alterados, melhorias e corrigidos, tá? Que foram consertados. Então é isso. Para quem não sabe como ganhar Roblox, acesse esse vídeo do card ou espera a tela final que vai aparecer um vídeo aí ensinando, ok? Valeu, falou e fui. Até mais e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho